Problemas, lutas, aflições, a mente a mil, ansiedade não deixa dormir Mais uma de muitas noites se sentindo assim A impressão que o mundo todo é contra você A depressão que te massacra e quer te vencer Já pesquisou no Google um jeito de se matar Perdeu a fé que é o escudo e não quer mais caminhar Cada passo que dá vai pra longe do pai E o vazio só aumenta quanto mais longe cê vai Cê dorme com problema, acorda com problema Se sente algemado, mesmo tanto sem algema Experimenta o pior estágio da solidão Se sentindo sozinho no meio da multidão Cê tá pensando em desistir, te compreendo Irmão, a luta não é fácil, nós somos de carne e osso Não somos homens de aço Choramos, clamamos, gritamos, perdemos, amamos sem ser amados Damos e não recebemos Sentimos tristeza, sentimos saudade Choramos em frente ao espelho por conta da vaidade Somos magros demais, gordos demais, altos demais, baixos demais É muita pressão, meu amado Tinha um sistema que criou um padrão de beleza E quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado Sofre na frente do espelho, sofre no fundo da cela Sofre no banco da praça, no corredor do hospital Sofre por falta de escola, sofre por falta de emprego Sofre por falta de amor, irmão, os dias são maus E o choro parece não acabar Mas o amanhã vai ser melhor, pode acreditar Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Quer desistir porque o crack te dominou? Quer desistir porque a cachaça te aprisionou? Quer desistir porque a família desmoronou? Quer desistir, mas assim te diz o Senhor Levanta a cabeça rapá E vamos pra selva lutar Tanta luta que dá pra virar Lutador de MMA Levanta soldado E marcha soldado Alguns fracassos Não faz de você um fracassado Pelo contrário Só te fortalece A lei é aprovado Sem passar no teste Derrota faz parte da vida de um campeão Por vezes temos que enfrentar a cova do leão O Egito faz parte A fornalha faz parte O desert faz parte Deus nunca se prometeu A facilidade, mas deixou bem claro Que toda luta dessa vida dura Não pode de forma alguma Se comparar com a glória futura Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Romanos capítulo 8, verso 18 Nada do que a gente passa por aqui Pode ser comparado com a glória que será revelada no futuro Nós estamos passando por uma viagem E nessa viagem teremos lutas, problemas, aflições Mas nada se compara com a alegria da chegada ao destino A nossa pátria é o céu O amanhã vai ser melhor